Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Douglas DPJ Informática. O vídeo de hoje é um vídeo mais curioso, né? Como trocar um potenciômetro. Essa pecinha aqui, ó. Vamos tirar aqui. Fui lá na eletrônica, comprei uma igual. Não é a minha especialidade, mas... Temos que aprender, né? Cada dia melhorar. É um potenciômetrozinho de 100K. Vou colocar mais perto aqui da câmera. Isso aí, ficou melhor. O potenciômetro de 100K, esse é o substituto. Esse aqui quebrou porque ele é de plástico, né? Esse comer de ferro vai dar mais trabalho. Ele tem uma função de liga e desliga aqui. A gente vai usar essas duas vias. E é isso. Vamos trocar agora. E acompanhe no Frame Lapse, porque esse aqui vai demorar para trocar, hein? Beleza? A gente se encontra no final do vídeo com tudo pronto, como sempre, né? Valeu! Como você já acompanhou aí no Frame Lapse, foi trocado o potenciômetro e foi um sucesso. Aqui entre as 110K, esse potenciômetro tem um disjuntor que liga e desliga e o massageador está funcionando. E esse potenciômetro ele regula a intensidade. Se eu girar mais, ó... Eita, pega! Terremoto! Sinal que ele está funcionando, ó... E agora você pode fazer sua massagem aí nas suas costas, no seu abdômen, na sua bunda... Onde você achar melhor? No caso do meu aqui, vai ficar só nas costas mesmo, fica tranquilo. Essa é a peça que foi trocada. Potenciômetro. E está aqui, ó... Ela danificou por dentro, ela quebrou, está vendo? Aí ela não girava mais. Você fazia assim, ó... E ela não funcionava o giro. Foi trocada. Como sempre, as peças trocadas aqui deu certo. Peça nova, né? Ó, ligou... Desligou. A gente se vê no próximo vídeo. E esse foi um vídeo mais curioso. Curioso. Como trocar um potenciômetro. Beleza? Vou montar ele agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos na descrição aí, no final do vídeo. Ou você acompanha na descrição. Ou vai nessa playlist. Beleza? A gente se vê aqui nesse mesmo canal, no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho